O concerto teve início com uma estreia, Fragmentos Malerianos, obra inédita do compositor capixaba Marcelo Rauta, que pela primeira vez foi executada por uma orquestra. É uma obra que eu fiz baseada em Maler. A sua maneira de compor é baseado em blocos, blocos temáticos. E pensando nisso, nessa maneira como ele fez, eu analisei a obra de Maler, extraí vários blocos e montei de outra forma, seguindo a minha estética, a minha forma, então dando uma leitura, uma nova roupagem, uma leitura mais contemporânea da sinfonia de Maler. É uma honra para a gente, porque o Marcelo Rauta é um compositor capixaba, né? Então a gente poder a orquestra capixaba, tocar a música de um compositor capixaba e um grande compositor como ele, para a gente é um motivo de muita honra. Mas não são apenas os capixabas que estão tendo a oportunidade de acompanhar essa apresentação. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo viaja neste fim de semana para Belo Horizonte, com 81 músicos para se apresentar na capital mineira. A Sala Minas Gerais, que é o local onde a gente vai tocar, é uma das principais salas de concerto, não só do Brasil, mas do mundo. Então a gente aqui do Espírito Santo, com a nossa Sinfônica do Espírito Santo, ter essa experiência de tocar nessa grande sala, com uma acústica maravilhosa, um repertório grande como uma sinfonia de Maler e também uma obra de um compositor capixaba, eu diria que é um combo que muito nos emociona. Obrigado.